Este é o segundo vídeo da série Hiper Técnicas Úteis. Nesta série, com mais de 40 vídeos, irei mostrar várias técnicas importantes que usamos nas tarefas de produção, gravação e mixagem de áudio, tudo ambientado no Hiper. Neste segundo vídeo, irei mostrar como podemos cobrir uma gravação de guitarra com instrumentos MIDI de forma a que fiquemos com um arranjo mais interessante e criativo. Vamos lá! Já tenho aqui uma trilha para a guitarra. Eis aqui a sua entrada configurada com a porta da interface onde a guitarra está conectada. A monitoração de entrada está ativada para que possamos ouvir a guitarra quando ela é tocada e já temos alguns efeitos aplicados nessa trilha. O primeiro efeito é o Blue Cat's Free Amp, que é um excelente emulador de amplificador de guitarra e ainda por cima gratuito. Depois dele, na cadeia de efeitos, temos o Rear Delay e por fim um Reverb, o Rear Verbat. Vamos ouvir como esses efeitos estão se comportando. Agora o que eu quero é cobrir essa guitarra com MIDI e a forma de fazer isso é com o plugin em reatone. Clico no botão FX da trilha, na lista da esquerda seleciono Cocos, na lista da direita seleciono reatone. Já disse no vídeo anterior que o uso mais comum deste plugin é para afinar vozes, mas também podemos usar este plugin para capturar a nota que estamos tocando numa guitarra. Na cadeia de efeito, irei colocá-lo depois do amplificador e antes do Delay e do Reverb. Ele fica melhor nessa posição para que não venha a embolar depois. Quando a guitarra é tocada, é apresentada a nota que está sendo tocada. Foi tocado um Si. Agora um Sol. Um Ré. E essas notas podem ser usadas para disparar um instrumento MIDI, como foi mostrado no vídeo anterior. Para isso temos que marcar a opção Send MIDI Events When Pitch Changes. Então podemos enviar a saída MIDI desta trilha para uma outra trilha. Crie uma outra trilha aqui embaixo. Vou chamá-la de MIDI. Arrasta o routing da trilha de guitarra para esta trilha MIDI. Aqui temos o diálogo do envio, do Send, que por padrão está configurado enviando áudio e MIDI. Neste caso específico, não iremos precisar do sinal de áudio, então configura o None, e ficamos apenas com o envio de sinal MIDI. Agora irei adicionar um instrumento MIDI nesta trilha, para que ele seja disparado pelo sinal MIDI enviado pela trilha da guitarra. Vou na lista Instruments. Entenda que qualquer instrumento VST que você tenha corretamente configurado no seu computador irá funcionar para isso. Irei escolher o instrumento Free, porque eu sou pão duro. TRL N6, da Unri. Aqui eu configuro um preset, uma pré-configuração. Vou escolher PV Oddwall. Arma trilha da guitarra. Ouvimos a guitarra e o synth, porém o synth está com a oitava baixa. Venho aqui e configuro 0. Dou uma equilibrada nos volumes da guitarra e do synth. Posso fazer isso através dos volumes das trilhas, como também posso fazer pelo controle output do plugin de instrumento. Se está funcionando com este preset, irá funcionar com qualquer preset que for escolhido. Vamos testar alguns presets para ver qual o melhor som do synth. Vejamos esse. Vejamos um outro. Esse aqui é mais um pad. Vamos aumentar seu nível. Vamos subir uma oitava. Um outro. Um outro. Um outro. Vejamos como se sai um coral. Vamos aumentar o volume. Talvez uma oitava acima fique melhor. Um outro. Vamos aumentar o volume. Vou ficar com o primeiro som que tinha escolhido. Vamos gravar. Para isso, temos que configurar a entrada da trilha MIDI em None. Ligar a monitoração de entrada. E aqui nos modos de gravação, configuramos o record output MIDI. Agora, há uma gravação da trilha para que seja gravado o MIDI nessa trilha e o áudio na trilha da guitarra em cima. Então, aqui temos uma parte de guitarra gravada em áudio na trilha da guitarra e as notas MIDI gravadas na trilha MIDI. Isso foi gravado ao mesmo tempo, simultaneamente. Podemos ver alguns gritos, algumas falhas nessa trilha MIDI, mas basta deletar. Podemos ouvi-la juntas, separadamente e equilibrar os seus volumes. É isso, essa é a técnica Layer de camadas ou cobertura com instrumentos MIDI aplicada numa parte de guitarra. Isso é muito utilizado para timbrar guitarras. E também, muito utilizado como parte do processo criativo de um arranjo. É dessa forma que fazemos no Reaper, apenas com recursos dele próprio e quando não, com plugins gratuitos. Não tem desculpa para não produzir bem, não é mesmo? Neste vídeo, ficamos por aqui. Até o próximo. Tchau. 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 Tchau.